Conhecer então a única escola de tornearia em madeira do país que fica em Pomerode, uma das cidades mais alemãs do Brasil, claro né, técnica exclusiva que vem da Alemanha. Ah, em Pomerode só podia ser, é um trabalho delicado gente, único, uma tradição que encanta quem chega para conhecer a produção, encanta até quem produz essas peças, vamos acompanhar. Por trás desse barulho tão característico, somado a um pouco de habilidade e de muita paciência, é que nascem as obras de artes esculpidas na madeira, uma técnica muito peculiar e que há seis anos a Sandra foi aprender no leste da Alemanha e hoje ela é a única brasileira que transmite essa técnica por aqui. A tornearia manual é o contato direto da pessoa com a ferramenta na madeira, a tornearia que é feita em massa você consegue uma grande quantidade de peças e todas iguais. Nesses quatro anos a escola de tornearia aqui de Pomerode já formou mais de 100 alunos e olha para as turmas noturnas a fila de espera pode chegar até um ano. É um trabalho muito minucioso, delicado, que começa já com a habilidade de olhar para um pedaço simples de madeira como esse e ter a capacidade de transformá-lo em uma peça como essa. O mais difícil que eu acho é conseguir colocar madeira no outono e poder visualizar o que vai fazer, como é que vai ficar o produto final. Tem gente que vem de longe, Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú, durante os cursos de férias até de outros estados como São Paulo e Minas Gerais. O Jean, por exemplo, vem de Jaraguá do Sul uma vez por semana. Como eu trabalho em madeira eu pensei, ah, vou fazer esse curso para aprimorar outras técnicas, conseguir fazer objetos diferentes. Para alguns uma segunda profissão, para outros um hobby ou até mesmo uma forma de terapia. Eu sou psicólogo, trabalho sentado e essas quatro horas que eu passo aqui fazendo o curso, eu estou em pé, eu não me canso, eu não sinto fome, eu não sinto outra vontade a não ser estar torneando a madeira. O desafio é que as peças são encaixadas e por isso mesmo que elas não sejam iguais, elas precisam estar no mesmo padrão. Talvez por isso os resultados dão tanto orgulho. No princípio a gente nem tem vontade de comercializar, né, porque ficou tão bonito, tão perfeito, mas o que eu vou fazer com tantas peças, né? Depois de passar pela oficina de tornearia que tem duração de seis meses, dá para fazer como o Lucas, aprender a pintar as peças desenvolvidas lá no torno. Eu passo o dia todo aqui de manhã, eu vou para a aula e de tarde eu faço a tornearia e à noite eu pinto as peças. É bem legal assim. Aí a gente conversa, a gente se diverte. Lembrando que a madeira é sempre reaproveitada. Às vezes de uma demolição de uma casa, uma árvore que caiu no jardim por causa de uma tempestade. Então a tornearia é a arte que dá à madeira uma segunda chance. Antes de virar lenha ou entulho, a gente transforma.